Cinco vezes que Felipe Prior mitou no BBB, bora lá? Votação aberta, ele chamou o Vitor Hugo de Pombo Correio e mandou um prrrr ao vivaz. Deve ser no Vitor porque ele tá fazendo função de pombo. A segunda é quando o Prior disputava a prova do líder com a maior raça, até porque se ele não ganhasse ou ele e o Babu tava no paredão. E aqui, quem não se arrepiou com essa comemoração é maluco. Olha aí, olha aí! Vou ganhar essa porra! No top 3, o Prior cansado de ver o Daniel tomando punição a roda e as fadas sensadas passarem um grande pano pro Daniel, o Prior falou. Se ele levar punição, eu vou tomar um igual e isso aconteceu. Não pode, véi! Vou se fuder, né? Foi quando o Piong aqui, bem soberbo, exigiu que o Prior colocasse ele no paredão pra aí sim o Piong enfrentar o Babu e tirar o Babu. Só que aí, meu amigo, o resto é história. E o momento mais épico do Prior na casa foi quando ele colocou só ele e o Babu no VIP deixando o resto da casa na xepa. Então eu vou dar a pulseira apenas pra uma pessoa. Do Babu. Só pra o Babu? Vai ser o VIP, só eu e ele. E você, acha que o Prior deveria ter ido mais longe no BBB20 ou não? Comenta aí, eu quero saber muito a sua opinião. Valeu!